O Sporting é o campeão português de 2021. Fazia muito tempo que não ganhavam. E desde o primeiro vencedor em 1935, você sabe quais são os maiores campeões de Portugal? Se liga no vídeo! Imundou! Tudo certo? Meu nome é Jonathan e nesse vídeo eu vou mostrar quais são os maiores campeões da primeira liga, ou Liga-Nós, de Portugal. Então vamos começar nossa lista com os caras que só ganharam uma vez. Só uma vezinha campeão de Portugal. E um desses times é o Belenenses. Sim, o clube de futebol Os Belenenses é um de Lisboa que tem como seu maior título o campeonato português. Mas assim, foi há um tempinho atrás. Em 1946. O único título de liga deles. Pra tu ver o quanto tempo faz isso. Em 1946 o Pelé era uma criança ainda, tá ligado? E os Belenenses também possuem três vices. Além de três taças de Portugal. O equivalente à Copa do Brasil. Mas tudo isso lá no passado. Ah, e uma coisa que faz os Belenenses serem muito lembrados, é que eles fizeram um amistoso contra o Real Madrid em 1947, na inauguração do Santiago Bernabéu. Sim, a primeira partida do Santiago Bernabéu foi uma vitória do Real sobre os Belenenses. Que legal! E antes de falar daquelas três potências de Portugal que você tá ligado, vemos outro time que também só ganhou uma ligazinha. E olha, foi um que ganhou a taça nesse século. Sim, eu tô falando do Boa Vista. Um time da cidade de Porto, que sempre ficou à sombra do seu vizinho gigante. Pode ser que tu nunca tenha ouvido falar desse clube. Mas lá no ano de 2001, o Boa Vista desbancava as potências de Portugal pra conquistar a Liga. Tipo, nos anos 90, os chamados achedrezados foram cada vez mais beliscando a taça, por assim dizer. Os caras foram campeões da Copa de Portugal em 97, ficaram em vice na Liga em 99, e no ano de 2001, terminaram o torneio em primeiro lugar. Eles conseguiram isso graças a seu treinador, Jaime Pacheco. Que conseguiu unir o time pra esse objetivo. E somando isso ao fato dos gigantes portugueses estarem passando por problemas internos, o Boa Vista conseguiu superar todos eles e foi campeão. Os caras foram tão bons, que assumiram a liderança logo na metade da temporada, e lideraram até o final. Um baita título do Boa Vista. Ficando justamente na frente do Porto. O futebol tem dessas. E agora, seguindo nossa lista, bora falar do terceiro maior campeão português. Que também é o campeão mais recente. O Sporting. Mano, agora a quantidade de troféus dá um salto gigantesco. Ela sai de uma taça com Belenenses e Boa Vista, e vai pro Sporting, que conquistou 19. É um torneio bem equilibrado mesmo. O primeiro título do Sporting foi lá em 1941. E foi nesses anos 40 e 50 que ele mais dominou. Nos anos 50, os caras chegaram a ganhar 4 títulos seguidos. Chegando a ter mais conquistas que o Porto e o Benfica. Sim, o Sporting já foi o maior campeão português por um tempo. Mas no decorrer dos anos, foram ficando pra trás. Tanto que agora, no século XXI, ganharam bem pouco. Levantaram um troféu lá em 2002. Meses antes do Cristiano Ronaldo estrear pelo clube. E agora, em 2021, levantam seu 19º título de liga. Cara, nessa temporada de hoje, o time do estádio José Alvalade fez, de fato, uma campanha impressionante. Sendo declarados campeões duas rodadas antes de terminar. Merecido demais. E agora, seguindo nossa lista, vamos falar do segundo maior campeão português. Que é aquele time de azul da cidade do Porto. O Porto. Hoje em dia, o Porto tá sempre disputando o título. Mas no passado, eles eram tipo a terceira força de Portugal. Até a metade dos anos 80, só tinham levado 8 taças. Mas aí, dos anos 80 pra frente, os caras foram dominando cada vez mais. Ganharam tanto que logo nos anos 90, já passaram o Sporting. E tipo, entre 1995 e 99, os caras bateram um recorde português de mais títulos seguidos. O Porto ganhou a liga 5 vezes consecutivas. Sim, e foi bem nessa sequência que ultrapassaram o Sporting. Aí, no século XXI, o Porto não desacelerou. Entre 2006 e 2009, ganharam mais 4 seguidas. Depois, mais 3 seguidas e etc. E a última taça do Porto foi em 2020. Seu 29º título de liga. Sim, são 29 no total. É muita coisa. Se continuar nesse ritmo, pode se tornar o primeiro daqui a um tempo, hein? Ah, e esse crescimento gigantesco do Porto se refletiu em conquistas europeias. Sim, a partir dos anos 80, o Porto ganhou duas champions. As maiores taças do clube. Então tá, vamos agora dar mais um passo e falar dele. Que é o maior campeão de Portugal e levantou sua última taça em 2019. O Sport Lisboa e Benfica. Sim, o Benfica é de fato o maior campeão de Portugal. No total, conquistaram sabe quantos títulos? 37. 8 ou mais que o segundo lugar. É uma quantidade absurda. E se liga, cada estrela dessa no escudo representa 10 títulos. Daqui a pouco colocam mais uma. Os caras são tão dominantes que desde o início do torneio tão conquistando ele. Tipo, o primeiro campeão foi o Porto em 1935. Aí em 38, o Benfica já levantava o seu terceiro título. Sim, e como falei antes, eles perderam esse posto de maior campeão por uns anos. Mas na década de 60, passou o Sporting pra nunca mais sair da primeira posição. E assim como o Porto, as conquistas nacionais também se refletiram na Europa. Com destaque pros anos 60. Sim, porque além de ganharem a Liga várias vezes. Levaram a Champions em 1961, 62. Foram vices em 63, 65 e 68. Que doideira. Além de vices também em 88 e 1990. Olha isso, o tanto de finais. Só tá faltando ganhar elas mesmo. E tipo, mesmo sendo um clube tão antigo. A maior sequência de títulos nacionais seguidos dos caras. Foi só recentemente. Entre 2014 e 2017. Quando liderados pelo Capitão Luizão. Conquistaram 4 campeonatos seguidos. Isso só aumentou mais ainda a distância do segundo lugar. E o último título do Benfica foi em 2019. Será que algum time um dia vai passar eles? É bem difícil. O campeonato português é tão desequilibrado. Que das 87 edições que tivemos. 85 foi ganhado por apenas 3 clubes. É realmente impressionante se parar pra pensar. E aí, de quais outros campeonatos eu devo fazer um top 5? Coloca aí embaixo. E se você gostou desse vídeo. Com certeza vai gostar dos outros também. Dá uma olhada. Beleza? Valeu e tchau. 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 Tchau.